O pessoal da Chácara 81 que fica no Sol Nascente, daqui a pouco vai precisar de barcos, gente, isso é, barcos pra passar pela rua. Olha a situação. Tu não exagerou nisso aqui não, menina? Olha aí, ó. Olha como é que tá a Chácara 81 aqui no Sol Nascente. A situação. Eles acabaram a metade da rua, deixou um monte de buraco, um monte de coisa que... E olha a aguaceira que tá aqui. O povo passar, tem que passar, ó, pendurado. Tá vendo? Que gozo cair, escorregar. O idoso não sai de casa, fica dentro de casa. Tá difícil o negócio aqui no Sol Nascente, na Chácara 81. Tá feio o negócio. Em nota, a administração do Sol Nascente informou que vai enviar uma equipe ao local. Bora ver mesmo se esse serviço aí vai ser concluído, viu? Porque sair de casa e se deparar com um rio desse aí não tem condição. Tá muita água, assim, nessa região. Vambora resolver esse problema desse jeito, pessoal. Dá pra ficar, não. Viu? Uma hora e oito minutinhos.